Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Segunda-feira de novo, e de novo mais um episódio da série Os 25 Melhores Álbuns da Música Brasileira nos Anos 2000. Na segunda da semana passada eu falei sobre rap, É Compromisso do Sabotage, disco lançado no ano 2000. E hoje vamos para o fim da década, para 2009, porque eu vou comentar aqui, Certa manhã acordei de sonhos intranquilos, do Otto. Eu me lembro bem do dia que comprei CD, sensacional, escutei no repeat várias vezes, várias semanas seguidas. Enfim, o Otto fez parte dos primórdios da nação zumbi e depois foi para o Mundo Livre S.A., importante banda da cena dos anos 90 de Recife. Na verdade, ele nasceu no município de Belo Jardim, no Agreste, Pernambuco. No fim dos anos 80 foi para a França, onde morou por dois anos. Depois veio para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceu no Morro do Vidigal. E finalmente foi para Recife, onde conheceu Chico Sainz e Fred 04, no início da década de 1990. Tantas viagens se revelariam importantes para o Otto forjar a sua tão original sonoridade, sempre muito moderna e abarcando diversas influências, misturando ritmos brasileiros com a música eletrônica. E assim, após dois álbuns, como um do Livre S.A., incluindo o Samba Esquema Noise, disco clássico de 1994, nasceu o Samba para Burro, o seu primeiro trabalho solo, que saiu em 1998. No disco ele misturava diferentes estilos, como o Maracatu e o John and Bass, o álbum super inventivo, acabou fazendo relativo sucesso, até mesmo em países como os Estados Unidos e a Inglaterra. E depois, o Otto lançou mais dois álbuns, até chegar aqui, certa manhã acordei de sonhos intranquilos, que saiu aqui no Brasil na penúltima semana de 2009, dois meses depois do lançamento nos Estados Unidos. E o álbum foi, de certa forma, inspirado na sua separação, né, da atriz Alessandra Negrini, com quem ele era casado desde 2002. O casamento durou sete anos. Além da separação, o Otto se inspirou no livro A Metamorfose, do Franz Kafka. O título do disco, inclusive, vem da primeira frase do livro, que diz, certa manhã, Gregor Sansa acordou de sonhos intranquilos. E quando o Gregor acorda, ele está lá transformado numa barata. Mas, voltando aqui, segundo Otto, os tais sonhos intranquilos não têm relação com a sua recente separação, a então recente separação, mas sim com a dor de cabeça que ele teve para negociar com as gravadoras. Tanta dor de cabeça que o disco acabou por se transformar em uma produção independente. Em entrevista ao Marcos Preto, na Rolling Stone, na época, o Otto disse, negociar com eles, no caso, os executivos das gravadoras, me constrange. Derruba a autoestima. Só falam de números e logo você começa a sentir culpa pelo que está fazendo. Trabalho melhor sem culpa, ele concluiu. Em outra entrevista, o Otto negou que a separação da Alessandra Negrini tenha sido o principal motor do disco. Ele disse, um artista não funciona assim. Quando uso algo de mim, de uma experiência minha, sempre penso num sentimento maior. Quero ser o espelho de quem está me ouvindo, porque essas coisas são iguais para todo mundo. No que ele tem razão. Aqui no disco, o Otto também expandiu o leque de influências musicais e convidou as cantoras Julieta, Venegas e Cel, além do Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, do guitarrista Fernando Catatau, do Cidadão Enxegado, o Jorge do Peixe, o Dengue e o Pupilo, os três da Nação Zumbi. O Pupilo, inclusive, assina a produção do disco. E apesar de tantos convidados, a produção, a pré-produção inicial do álbum foi bem solitária. O Otto comprou um laptop e começou a mexer no programa, o Garage Band, que emula recursos de gravação. Tudo que está no álbum foi composto a partir desse programa. Mais ainda, o Otto compôs 49 músicas em apenas um mês. Depois, ele foi para o estúdio, onde iniciou, de fato, as gravações das dez faixas que constam aqui. A letra da primeira faixa, crua, uma faixa super climática, com cordas, meio trilha sonora de filme western, sintetiza bem os sentimentos difusos do Otto naquela época. Ele canta o seguinte, há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. Em entrevista ao jornal O Globo, ele explicou, O que pesa no disco são as dores do ser humano. O que flutua é saber que vamos sofrer e ser felizes. E ainda completou, Comi muito a dor. Engoli a corda para ver até onde ela ia. Fui mexer com Kafka, fui cobaia de mim mesmo. O que queria era que alguém ouvisse este disco e se sentisse vivo. Bom, acho que ele conseguiu. De um modo geral, aqui Acordei Certamente Sonhos Intranquilos, é um disco triste. Ele tem até alguma coisa da melancolia do Roberto Carlos. Por exemplo, a faixa Seis Minutos, a faixa de número cinco, ela é cheia de variações melódicas, flertando até em certos momentos com hard rock e guitarras tropicalistas. E o Otto canta, Nasceram flores num canto de um quarto escuro, mas eu te juro, são flores de um longo inverno. Impossível a gente não se lembrar de As Flores do Jardim de Nossa Casa, do Roberto, né? Do Roberto e do Erasmo, aliás. Tanto que em entrevista ao Leonardo Lixote, o Otto disse, não existiria Otto sem Roberto. Quero um dia chegar perto da chama que ele tem. Aqui temos a faixa Filha, que é a penúltima, que tem um quê de música caribenha e outro quê de música brega. O Otto canta. Aqui é festa, amor, e há tristeza em minha vida. Já a faixa Saudade, um dueto com a Julieta Venegas, tem mais um flerte com a música brega e uma letra sobre Despedida, o Otto canta. Saudade quero ver pra crer, saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar. E sobre a música brega, que influenciou bastante a sonoridade do disco, ele disse pro jornal O Globo, na época que o álbum saiu, ele falou, mas o mundo flerta com brega. Madonna é brega, com aquelas dancinhas que no fundo são as mesmas da banda Calypso. New brega é o pop barato. Tudo que o chinês vende, aquelas canetinhas. Fecha aspas. E também tem um outro dueto aqui com a Julieta Venegas, que é de Lágrimas Negras, uma música muito conhecida, da Gal gravou, do Jorge Maltinei, do Nelson Jacobina. E as duas faixas, os dois duetos, foram gravados pra trilha do filme Solo Diosabe, do Carlos Bolado. Outra regravação presente aqui no disco é Naquela Mesa, canção que o Sérgio Bittencourt escreveu em homenagem ao seu pai, o Jacó do Bandolim, grande lenda da música brasileira. A gravação do Otto ainda tem direito ao órgão, aquele órgão clássico do Lafayette, dando um toque jovem guarda, a gravação, que talvez é a minha predileta do disco, né? A canção de luto que o Sérgio Bittencourt fez pro pai, acabou por se transformar na homenagem do Otto à sua mãe, que morrera um mês antes do disco chegar às lojas, e coincidentemente, o ídolo da mãe do Otto era o Roberto Carlos. Bom, eu tentei dar uma geral aqui nesse disco, esse disco tão bacana, mas acho que o melhor que você pode fazer é escutá-lo. Até hoje ainda encontro coisas novas nele, é tudo muito interessante. Quando foi lançado os Sonhos Intranquilos do Otto geraram resenhas bastante elogiosas, além de um alentado perfil do músico publicado no New York Times. Vale a pena você escutar, se você ainda não conhece. E na segunda que vem eu volto com mais um vídeo aqui da nossa série Os 25 Melhores Riscos Brasileiros dos Anos 2000. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.